Então, meu começo na música, se for pra falar realmente da barriga, começou com a minha mãe, que sempre gostou muito de cantar, apesar de não ser profissional da área, nem minha mãe, nem meu pai. Sempre gostaram de trazer música pra mim, de uma maneira leve, e aí eu tive um pouco da influência do meu pai, que é alemão, e aí trouxe várias coisas internacionais, e da minha mãe, que também curtia coisas de fora, mas trouxe muito mais MPB, trouxe coisa daqui, pernambucana, e é por isso que eu também gosto muito de maracatu, eu gosto de frevo, e foi com tudo isso que eu me tornei a mistura que eu sou hoje. E agora, o que tá chegando por aí, já tá no forno, na verdade, já tá quase saindo. Tô muito animada com o CD que tá chegando. As músicas têm justamente essa mistura, então elas têm uma influência tanto de pop music, quanto de groove, quanto influências da terra em instrumentos como alfaia, por exemplo, mas tem o lado eletrônico, de techno, que é uma outra veia minha, e eu queria encontrar uma maneira de misturar tudo isso, inclusive cantar em português, porque antes meus projetos eram mais em inglês, e dessa vez eu quis fazer essa mesclagem das duas coisas, e a gente tá gravando tanto no Casona, quanto em Brasília, como é o produtor que é Diego Marx, e... cara, tá muito irado, eu quero muito que vocês saquem, vai sair em breve, e vai ser muito massa. Então, no processo de criação, eu sempre gostei de participar do início ao fim. Então, tanto eu faço a parte de compor, como eu participo na questão da produção, eu às vezes até toco alguns instrumentos, ou apenas mostro pra uma pessoa que faça melhor. Mas eu amo conhecer e pesquisar mesmo, escutar coisa pra caramba, pra poder dizer, olha, eu curti muito o timbre e a textura dessa caixa de bateria, por exemplo. Ou uma determinada guitarra, ou um efeito de um loop, etc. Então, eu sempre participei, e vou participar e pentelhar até o fim mesmo. Então, foi maravilhoso participar do Zina Sonora, vocês estão de parabéns, o programa tá muito massa, produção inteira, galera, sucesso! E que nós nos encontremos mais vezes!